Bom, aqui em Eldorado do Sul, agora no retorno eu quero marcar, quero gravar como estão essas pessoas, né, alojados aqui na beira da faixa, muitas pessoas que não quiseram ir para os abrigos e preferiram ficar em barracas improvisadas, né? Para eles ficarem mais próximos às suas residências e evitar, assim, os sacos, né? Então, aqui tem bastante aqui, nessa parte aqui, na direita, muita gente alojados ali na beira da faixa, próximos são as residências, se bem que aqui já a água já baixou e em alguns lugares, sim, mas mais lá para o meio das ilhas ainda tem bastante água. Aqui nós estamos passando na ponte do Jargui, é uma ponte, a maior ponte que tem aqui alagou bastante nas ilhas. aqui tem a ilha das flores, a ilha da pintada e assim por diante. então, a situação aqui é muito ruins, né? As suas casas não existem mais, tem muitas casas aqui que não existem mais, acabou as casas, né? Então, aqui tem mais aqui, alojamentos à direita, para vocês verem aí, muitas barracas, né? na abelha da faixa, muitos carros ali, que já não prestam mais, né? Aqui ainda tem um pouco de água aqui nessa vila aqui, na direita. e é um cenário assim de guerra, gente. A esquerda também é a mesma coisa, carros parados, então eles ficam assim até, sei lá, para o governo arrumar algum local para eles. Olha aqui mais, mais barracas. Isso aqui são as, as vilas aqui das ilhas, mano, até aqui perto da faixa ainda tem água. Imagina lá para dentro, não dá nem para entrar. Porque tem muita, muita água aqui. Muita coisa destruída. Olha aí, mais casas, mais barracas, quer dizer. Eu vou seguir pela ponte antiga, né? Porque eu ainda não passei pela ponte nova, né? Eu vou sempre pela ponte antiga, por isso que eu não vim antes gravar. A ponte nova é a esquerda ali, e a velha segue a direita, onde eu estou indo. Aqui tem uma pista só, tem muitas barracas para aqui, muitos entulhos. Aqui é um caos, aqui ó, embaixo do viaduto aqui, as pessoas da ilha estão tudo jogados aqui. E as pessoas, os voluntários que vêm para cá, trazem comidas, né? Olha aqui, também muito. Todos eles vieram para a beira da faixa. Porque a maioria perdeu tudo, né? Todos eles perderam tudo, né? Eu visitei todos os meus irmãos, eu estive esse tempo todo lá com eles. Eles perderam tudo, mas o lado bom que existe, o povo gaúcho é muito unido. Então, muita gente estão ajudando eles com alimentação. Agora, há pouco tempo, eu passei lá na casa de uma das minhas irmãs. Ela estava fazendo o lanchinho dela, que ela foi buscar. Então, isso é muito bom, sabe? Muito bom. A gente fica feliz com isso. Eles estão sendo atendidos, quer dizer, o Brasil inteiro. A gente deve agradecer ao povo brasileiro, nesse momento de muita tristeza. Se uniu. Tem gente de toda parte do Brasil. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Mato Norte, Nordense, muita gente ajudando, né? Como até aquele porta-aviões, avião, aquele navio que atracou lá em Rio Grande.